Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto delicado pois se refere a marketing, eu falo muito do marketing e muitas vezes isso causa a falsa impressão para algumas pessoas de que o marketing resolve tudo e olha, o marketing não resolve tudo você não pode confiar 100% no seu marketing, o marketing sozinho ele é metade do caminho o marketing ele abre o diálogo, ele faz com que você seja conhecido, ele traz para você a pessoa certa aquela empresa, aquele cliente que tem potencial para consumir o seu serviço, mas você tem que fazer a venda a venda é que vai de fato tornar o cara, fazer o cara sair da condição de interessado para cliente enquanto o cara tem interesse no seu serviço, mas ele não botou a mão no bolso, ele não é seu cliente ainda ele é seu cliente quando ele bota a mão no bolso e paga para você os honorários que você cobrou na sua proposta comercial e isso o marketing não vai fazer sozinho, o marketing vai gerar interesse, vai atrair a atenção do teu cliente mas ele não vai fazer a venda, o cara não vai apertar um botão lá na tua página de venda e comprar a tua consultoria ele quer conversar com você, especialmente se você tiver um ticket mais alto esse cara que vai querer conversar com você, ele vai querer fazer uma reunião, duas vai querer apresentar você para outra pessoa, vai chamar o sócio dele vai fazer uma série de reuniões ali, até ganhar sensibilidade até sensibilizar as pessoas que tomam decisão por essa contratação e depois que você sensibilizou, que você convenceu que o seu trabalho gera resultado que o cara está querendo mesmo fechar com você, ainda tem uma outra etapa que é a etapa de negociação o cara não vai querer, muitas vezes, pagar o que você pediu sem questionar no mínimo ele vai querer ali negociar a forma de pagamento, como é que ele pode pagar se ele pode dar uma entrada e pagar o restante parcelado se você está vendendo um processo se você tem, por exemplo, um atendimento com base em assinaturas talvez o cara queira ali que você dê uma carência para ele olha, eu vou te pagar a primeira daqui a 30 dias vamos ver primeiro como é que é o trabalho bom, vai ter toda essa etapa de negociação isso faz parte do funil de vendas olha o nome, funil de vendas da consultoria o marketing vai trazer o cara para a boca do funil como é que ele traz para a boca do funil? ele pega todas as pessoas que estão interessadas e jogam ali dentro essas que estão interessadas algumas vão conhecer a sua proposta de valor e vão dizer ah, isso não é para mim, esse cara já saiu o outro vai dizer, olha, isso aqui é para mim a minha empresa está precisando disso aí ele vai para uma etapa posterior e assim até o momento em que ele vai querer um contato com você e aí você tem que fazer a venda e isso, eu estou falando aqui do cara que veio através do marketing ele veio até você você também não deve esperar por isso não porque se o seu funil não estiver bem estruturado pode ser que pouca gente venha te procurar pode ser que entrem muitos curiosos e você vai perder tempo respondendo a curiosos que não vão te contratar a maneira mais assertiva é você ter o marketing sim para que as pessoas conheçam o seu trabalho e conheçam você mas você faça a prospecção você pegue o telefone você faça ligações frias você visite a empresa marca uma reunião e chega lá para fazer uma apresentação do seu trabalho estude a empresa antes porque quando você descobre que a empresa tem uma dificuldade ou tem um problema que você conhece e que você sabe resolver você já chega falando de um ador que o cara tem você chega lá e diz olha, eu notei aqui que você tem uma dificuldade logística porque a sua empresa está localizada aqui na cidade de Fortaleza e você tem uma base de clientes muito forte lá no Rio Grande do Norte e aí eu sei que o problema é logístico aqui e tal assim, assim, eu posso te ajudar dessa maneira você tem que estudar a empresa antes aí quando você chega lá você já chega apresentando uma solução para um problema que o cara já conhece é assim que você consegue ser bem mais efetivo então, não confie 100% no seu marketing não o marketing tem que existir ele é importante você tem que ter marketing tem que ter um funil de vendas mas não dá para esperar que o marketing resolva todos os seus problemas não tem como esperar que o marketing construa sozinho uma carteira de clientes para a sua empresa de consultoria ok? espero que a dica tenha sido útil muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima um grande abraço 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 Obrigado.